Oi vizinhas, oi vizinhos, tudo bom? Hoje eu vou gravar, fazendo slime Não tô dando slime, né? Eu já tentei, não deu certo Desculpa, tô se voando Vamos ver se dessa vez vou dar certo Com gravando, não vai, né? Vamos lá Peraí que eu tô tentando Aqui vai, assim, assim tá bom Aposto que? Não Eu acho que vocês perguntaram, não é claro Por que seu pai, a produção não grava? Porque minha mãe tá cuidando Meu pai tá trabalhando Contra a pessoa, assim É Não vou, eu vou tentar Desculpa Tô colocando aquela aqui Colocar um pouco Só um pouco Desculpa que eu tô solucionando, tá gente? É claro, porque você não bebe água Daqui a pouco Só aquelas Desculpa Desculpa Você tá tremendo, mas Eu vou olhar vocês Aqui de novo Só pra eu fazer Foi ela Essa aqui é a arte Eu vou, meus amores Eita Isso tá bom Vou colocar o creme Alguém? Alguém também vai colocar pro último Olha Uma, duas, três Mas eu tô gostei Tá bom Porque você não tem ativador Ativador Por quê? Porque minha avó E Minha mãe Ninguém Comprou Boracos Boracos Talco Essas coisas Adianta Desculpa No ponto certo Não é que adianta Vamos dar cola adianta Por isso que eu coloquei um paninho Por causa Que eu queria ter muito Não sei Mas eu vou colocar isso daqui É de esmalte E E Minha mãe Deixa Mas eu vou colocar Vou mexer aqui Com a minha colher Será que eu deixo? Vou tirar Duas Acres Depois Doas Ainda não tô pegando o ponto Mas eu não Que se Sair da tela Pra você gerar Aqui chega um bom de esmalte Pra quem não gosta de esmalte Não é tão inveja Mas a minha madrinha fez a minha unha Eu não sei que inveja é feio Muito feio Mas olha que bonitinho que ficou Eu sei que a gente tá conversando de slime Mas tem esmalte aqui Pode entrar no meio da conversa Se você acha que não Escreve aqui nos comentários Tá logo Vai Pronto Vou mexer aqui Com as anões Porque Sim Quando acabar eu vou buscar o taco Pois acho que ele já acabou Não Como que ele fez Mexer 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 Atenção Atenção Oi gente Eu sou o pai da Ana Clara Ele tá mandando de bicicleta Por isso que ele tá com essa roupa Parece que eu tô com essa roupa bonita aqui Nossa senhora Tem dois reais Tem dois reais amor Tá aí Tá no meu bicicleta Que sortudo Na bolsinha da bicicleta Eu achei que eu tinha mais Que sortudo É eu tô com essa roupa bonita Você viu Uhum Eu vi Acho que tem mais Deixa eu ver Se você tiver Dá palminha Mentira Acho que já tá na hora de colocar a minha mão Mas o seu celular não é igual o meu Meu oitinho sabe Que o senhorito quebrou Tava assim Só que Quando puxa forte Isso não é graça Mas Olha Eu vou colocar um pouquinho de glitter Naquela lá Que eu comprei Mas ainda Acho que não juntou Né Ela não tinha glitter Nenhum Torre Ah vó Aqui Peguei Tá nesse potinho Que eu coloquei Esse adesivo Muito fofo Eu tenho uma amarela também Mas Mas Eu gostei A verde Eu não achei amarela Então eu peguei a verde Só tem a verde agora Agora não Quando eu achava A amarela Com certeza Vou colocar vocês de volta aqui Calma aí Calma aí Calma aí que eu tô fazendo vídeo Não sabe Aqui Olha que linda Tá meio Pequeno Sabe por quê? Por quê? Uh Eu coloquei glitter Metálico Não sei se dá pra ver É Aqui dá pra ver O que eu acho? Peraí Deixa eu achar mais aqui Achei Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Tem que ser Calvice Dá pra ver Especial né Ó Aqui Aparece Soltou glitter aqui Já tá glitter No meu dedo Tira A gente A gente aprendeu Hoje na aula Apareceu Uma coisa Aqui Apareceu Hoje na aula A gente aprendeu Hoje na aula Se vocês Aprendeu Comentem aqui Sobre a Honestidade Honestidade Ser verdadeira Exemplo Eu quebrei Uma caça Da minha mãe Aí a gente Tem que ser Verdadeiro A gente Tem que contar Mesmo que ela Fica brava Tal Vai que ela Dá uma Segunda Ou terceira Chansa Tchau